Olá pessoal, sou o DJ LQD, queria dar um recado importante pra você ir lá se inscrever no canal, certo? Ative o sininho, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, faz o principal, se inscreva, é nóis! Ô Chaudre, além do Bruno Mars, quais são as suas referências aí? Minhas referências? Você curte? Nacional, internacional? Ah, mano, difícil, viu? O Michael Jackson, acho que seria a top 11, pá! Aqui hoje em dia, na verdade, eu não tenho mais referência, tá ligado, mano? Pra ser bem sincero pra você... Pode ser escuta! Até, mano, questão de escutar, eu fico o dia inteiro ouvindo Chaudre, produzindo Chaudre, mixando Chaudre, vivendo Chaudre, mano! Me amo muito, tá ligado? Só que quando eu paro pra escutar alguma coisa, aí beleza, vou ouvir um K-pop, vou ouvir um sertanejo, tô ouvindo muito Marília Mendonça, tá ligado? Tô viciado em country, country road, gosto muito, vou escutar umas paradas nada a ver pra tentar, sei lá, captar uma ideia, tá ligado, mano? E voltar a produzir o Chaudre. E o Master? O Master? Você mesmo que produz seus sons? Você mesmo? A maioria sim, no meu álbum agora são 37 músicas, eu produzi 18 delas, colaborei em uns outros 3 beats e o resto foi outras pessoas, mas gosto sempre de fazer meu trampo. Pode crer.